Vamos lá, musiquinha da Mantis com o Crono O Crono falou que essa música tá boa Ah, porque ele tá participando? Claro Tá um absurdo, pô Vai tá um absurdo, né, pô Tá um absurdo Tão bela como uma história de amor Eu sou o desejo de todos De inveja ao meu E do Tomie Todos te amam Todos te amam também Enquanto te esfaquem, enquanto te cortam Meu Deus Coitadinha, gente Ô pobre Tomie Só aconteceu isso com ela Só isso Tomie 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 Loucura Com a sua mente faz loucura Com a sua mente faz loucura Tomie 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 Mark Tomie Mag Le albo Onde você é podre E mesmo assim me vejo em suas mãos Eu sinto que já não estou mais sã E sem motivos Quem eu desejo os corrosivos Apenas te ver, falar, andar e respirar Me dá vontade de te matar Meu Deus Como assim? É porque ela causa isso nas pessoas, não é? Eu posso estar enganada Eu não lembro, não, ela causa isso Eu acho que a Tomie, ela é um ser Ela é um ser Ela causa isso? Eu acho que sim Eu acho que ela é um ser A Tomie, ela era uma menina E aí fizeram o que fizeram ali no início da música E quartejaram ela E sovaram o corpo dela lá E meio que ela volta pra meio que se vingar, não é assim? Não sei Eu assisti o episódio do anime há muito tempo Não sei Ela não é humana mesmo Ah tá, ela não é Sabe por quê? Eu assisti um vídeo do Pipoca e Nankin Deles falando sobre o mangato Mie Que eles estão vendendo E aí só que eu assisti faz tempo Eu acho que eles falaram que ela era esse ser Ela era um ser que ela causa esse rolê Caraca, eu tinha entendido outro rolê Quando eu assisti o bagulho É Doideira, né, mana? Mas cara, eu acho que assim A imagem da Tomie Eu não comprei ainda esse mangá Mas também a gente comprou o Niasha A gente comprou... Eu comprei o Máscara A gente comprou o Sherlock Holmes Tá foda de comprar tudo também, né? Então... Mas eu quero comprar Quero ler o Junji Ito Eu gosto muito do traço dele Muito bonito, sabe? E as figuras que ele cria são bem interessantes Sim A editora Pipoca e Nankin no Brasil Tá lançando todas as obras dele Todas Tudo, tudo, tudo Até o final desse ano vai ter Tipo, todas Ah, seria legal colecionar, mas... É muito livro É muito livro, muita coisa É muito livro pra comprar O Silva tá quase certo Então tá bom Comentem aí O bagulho do Zuzumaki Que é o... Caraca Caraca Por trás de um rosto tão belo de um anjo Se esconde um demônio Homens se curvam a mim Mulheres darem tudo para se parecerem um corpo comigo Eu vou te fazer uma pergunta O que você acha que eu sou? Um anjo? Ou um demônio? A presa? Ou o predador? A vítima? Ou o verdadeiro culpado? Toma ela Toma ela Toma ela Toma ela Toma ela Toma ela Com a sua mente faz loucura Com a sua mente faz loucura Toma ela Não pode ser Esse desejo tão brutal Toma ela 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 O Crono não mentiu. Ficou um absurdo, pô. A música ficou um absurdo, pô. Não mentiu. Pois bem. Essa história pode ter se encerrado. Mas o verdadeiro terror está prestes a começar. Contos de terror, Junjito. Ah, legal! As histórias do Junjito estão legais. Deviam ter várias músicas. Caraca, que doideira. Eu acho interessante. Ficou da hora. Esse feed combinou, né? Combinou demais. Caramba. Bem interessante. Ficou um absurdo, pô. Tchau. 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 Tchau.